Na décima sessão extraordinária do ano, realizada nesta segunda-feira, vários vereadores se manifestaram contra o fechamento da Proguaru. Os parlamentares defenderam a proposta do vereador Edmilson do PSOL, que pretende criar uma comissão especial de estudos para avaliar o tema. Edmilson deu início às discussões. Eu acho que essa Câmara tem que se posicionar através da comissão especial de estudos que este vereador propôs para que a gente pudesse votar. Está na pauta, o líder do governo me pediu para fazer um adiamento de duas sessões, eu atendi e fiz para que a gente pudesse conversar, mas falei hoje, conversamos hoje também, que a gente avance para que a Câmara Municipal tenha um parecer, tenha um posicionamento sobre a questão da Proguaru. Eu só peço que os vereadores e vereadoras aqui nos ajudem na aprovação dessa comissão especial de estudos ou de um grupo de trabalho. Os trabalhadores querem, inclusive, vir à Câmara Municipal para poder conversar com os vereadores. O presidente da Casa, Martelo, do PDT, demonstrou apoio à formação da comissão de estudos e à mobilização da Câmara contra o fechamento da Proguaru. E eu também sou seu aliado nesse posicionamento da Proguaru. Proguaru precisa realmente de um gestor, de um excelente administrador. Proguaru não pode ser fechada. Eu tenho conversado com o prefeito e muito, conversei com o Ibrahim, estou tentando convencê-los para que repensem. E eles me alegaram o seguinte, tanto o prefeito quanto o secretário Ibrahim, vamos fazer o estudo que eles estão começando a fazer para ver se tem viabilidade ou não. Essa comissão de estudos, Edmilson, pode contar com o meu voto. Eu acho que a Câmara Municipal, como um órgão independente, tem obrigação realmente de acompanhar esse estudo da prefeitura. Eu peço que todos os vereadores se engajem nessa missão de ficar do lado da Proguaru. As vereadoras Janete Rocha Pietá, do PT, e Márcia Tasquete, do PP, reforçaram o coro a favor da comissão de estudos. Eu também apoio totalmente a Proguaru. Em um momento de desemprego, é inadmissível que Guarulhos demita 4.700 funcionários. Inclusive, senhor presidente, eu tenho um projeto de lei 374 de 2021, exatamente para discutir essa questão. Sei que as nossas propostas nunca são aprovadas, mas pelo menos fico feliz de saber que essa presidência tem uma sensibilidade no sentido de rever a questão. Sou favorável aos estudos e sou contra, terminantemente contra, mandar 4.700 trabalhadores para a rua, principalmente num período como nós estamos vivendo, que é o maior índice de desemprego e o maior índice de fome. Fome!